Mãe, só quero te pedir perdão Por toda sua alaga e por feira em seu coração Infelizmente eu abraço a ilusão Escuto seus conselhos, vim parar numa prisão E aqui dentro olhando pro céu Viajo em pensamento, escrevo nesse papel Da neurose que bate constantemente Saudades da senhora, da minha avó e da minha gente A minha mente que entra em erupção Lembranças da quebrada que me corta o coração Me sinto fraco e sem força pra lutar Eu só confio em Deus pra me tirar deste lugar Eu aqui dentro no veneno e minha mãe no mundão chora Me perdoa mãe por ter tirado o sorriso da senhora Eu aqui dentro no veneno e minha mãe no mundão chora Me perdoa mãe por ter tirado o sorriso da senhora Nunca é tarde pra você seguir Nunca é tarde pra você mudar Saiu desse sofrimento E deu orgulho a sua rainha Quanta assistência chegou aí Quantas piranha foi te visitar Só sua velhinha caça cola de madrugada Ela nunca vai desistir Ela sim é fiel de fechar Ela só quer ouvir Mãe, mudei e voltei pra casa Ela nunca vai desistir Ela sim é fiel de fechar Ela só quer ouvir Mãe, mudei e voltei pra casa Eu aqui dentro no veneno e minha mãe no mundão chora Me perdoa mãe por ter tirado o sorriso da senhora Eu aqui dentro no veneno e minha mãe no mundão chora Me perdoa mãe por ter tirado o sorriso da senhora O sorriso da senhora DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Mãe, só quero te pedir perdão Põe toda a sua lágrima por ferir seu coração Infelizão